É de bom tom, quando estamos numa casa nova, é de bom tom, primeiro pedir a autorização dos espíritos regentes deste local, aos espíritos protetores deste espaço, das pessoas que estão aqui, das pessoas que habitam, das pessoas que visitam. Pedimos a autorização, pedimos a proteção, pedimos a inspiração. Assim como todos vocês, aconselho a pedir a proteção, a inspiração, a presença dos vossos próprios guias espirituais. Basicamente o xamanismo baseia-se nesse respeito pela ancestralidade, pelas forças naturais, visíveis ou invisíveis, sobretudo as invisíveis, porque é aí que está a verdadeira sabedoria. E estes momentos de meditação ativa, baseados no tambor xamânico, têm como principal objetivo fazer uma homenagem à nossa ancestralidade, à nossa família, à família viva, à família que está desencarnada, seja ela conhecida ou não. Porque, na verdade, todos somos família. Existe, e muito rapidamente, o conceito de que, de nove em nove gerações, nós repetimos as mesmas pessoas que vamos conhecendo ao longo da vida. Ou seja, se vivermos 90 anos, as pessoas que vamos conhecendo ao longo dos 90 anos, são exatamente as mesmas pessoas que conhecemos durante nove gerações. Nós estamos associados todos nós a uma tribo, a uma tribo que pode ser de origem terrestre ou não. E quando fazemos estes momentos, estas cerimónias, que não é o caso, mas que têm alguns toques cerimoniais, fazemos também essa homenagem, essa gratidão por estarmos aqui encarnados. Estarmos encarnados é uma grande bênção, é um grande privilégio, porque significa que a nossa alma, a energia do nosso espírito, foi suficientemente forte para criar um corpo, que é das coisas mais desejadas no universo. É tão desejado que aqueles que pedem para ir embora, muitas vezes vão embora não fisicamente. Então o seu corpo é ocupado por outros seres. Mas isso são outras histórias. E portanto, vocês são muito bem-vindos. O facto de estarem aqui significa que são mais fortes que algumas energias que pudessem não ter interesse que vocês estivessem aqui. Normalmente este tipo de eventos são life-changers, são mudanças de vida profundas. E eu falo por experiência própria. E aproveitem. O tema de hoje é o nosso animal de poder pessoal. É um tema que eu já há algum tempo não faço neste grupo. Vou fazê-lo hoje em homenagem ao local, à nova casa. Parabéns a todos que conseguiram esta bênção. E vamos todos trabalhar com o nosso animal de poder pessoal. A ideia é vocês atraírem e fazerem uma bênção, pedir uma bênção e fazer um agradecimento ao animal de poder pessoal. Através do toque de tambor nós vamos chamá-los. E à medida que os animais se vão aproximando de vocês, vocês vão olhando nos olhos. E vão perguntando, és tu o meu animal de poder pessoal? E quando houver um que mantenha o olhar e que fique firme na posição, então esse é o vosso animal de poder pessoal. Rapidamente há dois tipos. Há o animal pessoal missão de vida e há o animal pessoal momentâneo. Naquele momento é aquele animal que está a dar a energia. Consumando o animal que for, vocês captam a energia que ele vos dá, imaginam-se a dançar ao som do tambor com o animal, transformando-se vocês próprios nesses animais. Quando o tempo o permitir, podemos até, e quando o grupo estiver sintonizado, podemos até fazer uma dança, cada qual representando o seu animal de poder pessoal. Hoje podemos imaginá-la, podemos senti-la no nosso corpo, podemos abandoná-los um bocadinho, não é? E boa viagem a todos. Vamos então começar. Penso que hoje não será assim para deitarem-se. Aqueles que conseguirem podem deitar-se, embora acho que o chão deve ser. Pronto. Quem conseguir, deita-se. Não, também com os olhos fechados, estejam confortáveis. Quem quiser, tentem a não acertar nas velas. Podem apagar-se, se quiserem. Não, também com os olhos fechados. Não, também com os olhos fechados. E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti